Mãe, eu quero um tênis, daquele boladão Que custa mil reais daquela marca, tá ligado? Mãe, a escola não comprar, eu vou rastrar De tudo que eu vejo na TV, eu vou poder comprar A escola só chorava, chorava, chorava Enquanto o meu pai se humilhava na batalha Nunca é tarde pra recomeçar, não quero ver a minha coroa chorar Minha família um dia eu quero ter Os meus filhos um exemplo eu quero ser Nunca é tarde pra poder recomeçar Não quero ver a minha coroa chorar Minha família um dia eu quero ter Com meus filhos um exemplo eu quero ser Com meus filhos um exemplo eu quero ser Nunca é tarde pra recomeçar Nunca é tarde pra recomeçar Nunca é tarde pra recomeçar Não quero ver a minha coroa chorar Minha família um dia eu quero ter Minha família um dia eu quero ter Com meus filhos um exemplo eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um exemplo Pra minha família Mano fiel Vindo aí né Tony Música nova aí Vai segurando Música nova aí Isso aí Mano fiel Aprendendo a letra aí Isso é só uma palhinha né pra você DJ Tony D aí É o canário da terra né mano Dudu Nascimento Pra quem não conhece É isso aí rapaziada Estamos aqui no estúdio Tony D Estúdio Tom D Music Tom D Music É porque o DJ é o Tony D Então eu sempre me confundo Dudu Nascimento Uma satisfação Tô conhecendo Dudu pessoalmente Já fez participação no meu novo CD Na música Povo Unido Naquele refrão que A brilhanta música né Leva a música muito mais Além do que ela já é A letra E é isso A nova música aí É a armadilha do sistema Fica ligado Que vai ser Chapa Quente Irmão Tamo junto Valeu Tony D Valeu Dudu Nascimento Parceria Santa Marta São Paulo Tamo junto Tchau